Transmissão da Santa Missa direto da Catedral Nossa Senhora dos Prazeres. Apoio cultural, Franciose Móveis. Consulte quem é especialista e respeita você. Ateliê Adriana Pranches. Roupas de festas para todas as ocasiões. Laboratório Itapetininga. Cuidando sempre da sua saúde. Faculdades A.E.I. Organização Superior de Ensino. Ramos Veículos. Compra, venda, troca e locação de veículos. Música Junto à mesa da celebração, simplesmente atraídos por vós, desejamos formar comunhão. Igualdade, fraternidade, nesta mesa nos ensinais. As lições que melhor educam, na Eucaristia é que nos dáis. As lições que melhor educam, na Eucaristia é que nos dáis. Todos cantam o vosso louvor, pois em vós todos somos irmãos. Ouviremos com fé ao Senhor, os apelos da libertação. Igualdade, fraternidade, nesta mesa nos ensinais. As lições que melhor educam, na Eucaristia é que nos dáis. As lições que melhor educam, na Eucaristia é que nos dáis. Este encontro convosco Senhor, incentiva a justiça e a paz. Nos inquieta e convida a sentir, os apelos que o pobre nos faz. Igualdade, fraternidade, nesta mesa nos ensinais. As lições que melhor educam, na Eucaristia é que nos dáis. As lições que melhor educam, na Eucaristia é que nos dáis. Acolheis com o vosso perdão, todo homem disposto a crescer. Ao redor desta mesa, Senhor, a unidade podemos viver. Igualdade, fraternidade, nesta mesa nos ensinais. As lições que melhor educam, na Eucaristia é que nos dáis. As lições que melhor educam, na Eucaristia é que nos dáis. Ó Senhor, nós estamos aqui, junto à mesa da celebração. Simplesmente atraídos por vós, desejamos formar comunhão. Igualdade, fraternidade, nesta mesa nos ensinais. As lições que melhor educam, na Eucaristia é que nos dáis. As lições que melhor educam, na Eucaristia é que nos dáis. Todos cantam o vosso louvor, pois em vós todos somos irmãos. Ouviremos com fé, ó Senhor, os apelos de libertação. Igualdade, fraternidade, nesta mesa nos ensinais. As lições que melhor educam, na Eucaristia é que nos dáis. As lições que melhor educam, na Eucaristia é que nos dáis. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Feliz seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Uma saudação especial àqueles que nos acompanham pela transmissão da TVI. Aqueles que, por diversas razões, não podem estar fisicamente nesta celebração eucarística. Hoje nós estamos celebrando o décimo primeiro domingo do tempo comum. A palavra de Deus é um convite a sermos os missionários neste nosso tempo. Jesus quer chegar a todos os corações. Que o modo que encontra é através da nossa vida, da nossa missão, do nosso amor, dos nossos gestos, da nossa ternura. Peçamos ao Senhor nesta Eucaristia que nos dê esta abertura de coração para responder sempre ao seu chamado de amor. No início desta celebração eucarística, peçamos a misericórdia pelas vezes em que nós não vivemos bem a nossa missão. Pelas vezes em que nos faltou a fé, pelas vezes em que não desempenhamos a missão que nos foi confiada com amor. Queremos pedir a misericórdia pelas vezes em que nós não respondemos com incondicionalidade os apelos de Deus. Peçamos o perdão. 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 Buscai a ovelha perdida De nós tem de piedade Senhor, tem de piedade Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados Nos conduza a vida eterna Glorifiquemos o Deus cantando Glória, glória a Deus nos céus Paz na terra, aos céus Glória, glória a Deus nos céus Paz na terra, aos filhos seus Senhor, rei dos céus, Pai Todo-Poderoso Nós nos louvamos e nós nos bendizemos Adoramos, nós nos glorificamos Nós nos damos graças por vossa imensa glória Glória, glória a Deus nos céus Paz na terra, aos filhos seus Glória, glória a Deus nos céus Paz na terra, aos filhos seus Senhor, Senhor Jesus Cristo Senhor Jesus Cristo, digênito de Deus Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Tente piedade, piedade de nós Glória, glória a Deus nos céus Paz na terra, aos filhos seus Glória, glória a Deus nos céus Paz na terra, aos filhos seus Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa suplica Vós que tirais sentado à direita do Pai Tente piedade, piedade de nós Glória, glória a Deus nos céus Paz na terra, aos filhos seus Glória, glória a Deus nos céus Paz na terra, aos filhos seus Só vós sois o Santo, só vós o Senhor Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo Espírito Santo, na glória de Deus Pai O Espírito Santo, na glória de Deus Pai Amém Oremos Ó Deus, força daqueles que esperam em vós Sede favorável ao nosso apelo E como nada podemos em nossa fraqueza Dá-nos sempre o socorro da vossa graça Para que possamos querer e agir Conforme vossa vontade Seguindo os vossos mandamentos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Leitura do livro do Êxodo Naqueles dias, os israelitas partiram Chegaram ao deserto de Sinai Onde acamparam Israel armou aí suas tendas De fronte da montanha Moisés então subiu ao encontro de Deus O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse Assim deverás falar a casa de Jacó E anunciar aos filhos de Israel Viste o que fiz aos egípcios E como vos levei sobre as asas de águia E vos trouxe a mim Portanto, se ouvirdes a minha voz E guardardes a minha aliança Sereis para mim a porção escolhida Dentre todos os povos Porque é minha toda a terra E vós sereis para mim Um reino de sacerdotes E uma nação santa Palavra do Senhor 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 Nós somos o seu povo e o seu rebanho, nós somos o seu povo e o seu rebanho, nós somos O seu povo e o seu rebanho, aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, servia ao Senhor com alegria e de a Ele cantando jubiloso E de a Ele cantando jubiloso Nós somos o seu povo e o seu rebanho, nós somos o seu povo e o seu rebanho Sabei que o Senhor só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus, nós somos o seu povo e o seu rebanho, nós somos o seu povo e o seu rebanho, Nós somos o seu povo e o seu rebanho, nós somos o seu povo e o seu rebanho, sim é bom o Senhor e nosso Deus, Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente Seu amor é fiel eternamente Nós somos o seu povo e o seu rebanho, nós somos o seu povo e o seu rebanho, nós somos o seu povo e o seu rebanho, Nós somos o seu povo e o seu rebanho Leitura da carta de São Paulo aos Romãos Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado Dificilmente alguém morrerá por um justo Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores Muito mais agora, que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu filho Quanto mais agora, estamos já reconciliados, seremos salvos por sua vida Ainda mais Nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo É por ele que já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação Palavra do Senhor Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia O reino do céu está aberto Convertei-vos, irmãos, é preciso Crer de todos no Evangelho Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor Então disse a seus discípulos A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos Pedi, pois, ao dono da messe, que envie trabalhadores para a sua colheita Jesus chamou os doze discípulos E deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus E para curar todo tipo de doença e enfermidade Estes são os nomes dos doze apóstolos Primeiro Simão, chamado Pedro E André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu E seu irmão João Felipe e Bartolomeu Tomé e Mateus, o cobrador de impostos Tiago, filho de Alfeu Itadeu Simão, o Zelota E Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus Jesus enviou estes doze com as seguintes recomendações Não deveis ir aonde moram os pagãos Nem entrar nas cidades dos samaritanos E de antes as ovelhas perdidas da casa de Israel Em vosso caminho anunciai O reino de Deus, o reino dos céus está próximo Curai os doentes Ressuscitai os mortos Purificai os leprosos E expulsai os demônios De graça recebestes De graças deveis dar Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Querido Diácono Jorge Queridos irmãos e irmãs Nós estamos celebrando o décimo primeiro domingo do tempo comum Hoje somos convidados a refletir Sobre a nossa missão A contribuição que nós poderíamos dar ao mundo Quando colocamos em prática o amor de Deus A primeira leitura de hoje nos garante que Deus sempre nos acompanha Está conosco Ontem, hoje e sempre Diz hoje Moisés quando está diante do monte Sinai Deus fala com Moisés E hoje o Senhor nos garante que sempre esteve conosco Diz a Moisés assim Lembra-te Quando vocês estavam no Egito Eu tirei vocês de lá Lembra-te como eu Caminhei com vocês Até chegarem aqui É necessário que nós façamos memória De cada ação de Deus na nossa vida Todos nós temos experiências com Deus Se a gente fosse escrever, fazer uma análise Colocasse num caderninho, uma avaliação Vamos perceber assim quanto Deus fez por nós Ninguém pode dizer assim que E não experimentou o amor de Deus O amor dele sempre foi dado O amor sempre foi oferecido Mas teria Deus agido na nossa vida só no passado? Evidentemente que não Também diz a Moisés hoje Se escutares a minha voz Guardares os meus mandamentos Vocês serão Tornarei vocês Uma nação santa Um povo régio Um povo sacerdotal Assim hoje nós também podemos experimentar A presença de Deus Segundo essas duas condições Escutá-lo E guardar os seus mandamentos Como é que nós queremos oferecer A proximidade de Deus Aos homens e as mulheres Do nosso tempo Se a gente não estiver em sintonia com Ele Precisamos estar em sintonia Se quisermos que Deus esteja próximo das pessoas E oferecer esta proximidade Nós devemos estar próximos Para isso escutá-lo Fundamental Fundamental saber o que Deus pede a cada um de nós E depois guardar os seus mandamentos Quem ama acolhe as orientações Se olhamos na vida matrimonial O marido quando ama a sua esposa É capaz de acolher as suas sugestões Por amor Por amor Também a esposa acolhe As indicações do marido Para que a vida caminhe bem Então este ato de guardar as orientações Deus nos dá tantas orientações Nós precisamos também guardá-las Acolhê-las Colocar em prática o que nos pede E também podemos perceber Que Deus não nos abandonará Porque nos faz uma promessa no dia de hoje Se guardares a minha voz Se guardares os meus mandamentos Eu farei de vocês uma nação santa Um povo escolhido Um povo eleito Deus continua a derramar o seu amor De modo que a presença de Deus se manifesta Ontem, hoje Será assim sempre Se a gente assim o permitir A segunda leitura de hoje Da carta de São Paulo dos Romanos Fala que Deus nos amou primeiro Dá sempre o seu amor O amor de Deus é incondicional Não mede, não calcula Não exige nossa santidade Não exige nada da gente Propõe, Deus sempre propõe E se a gente responde Corresponde a seu amor Evidentemente Nos encontramos o caminho da felicidade Por isso diz hoje a segunda leitura Que nós não temos crédito diante de Deus Somos sempre devedores Porque Deus nos amou Quando éramos pecadores Diz a segunda leitura de hoje Portanto seu amor Não foi dado a um povo santo Não esperou que a gente Se convertesse Não esperou nossa mudança de vida Não calculou Não colocou cláusulas Veio e nos amou É assim que Deus nos ama Hoje olhando a nossa vida Olhando cada um que está aqui na igreja Aqueles que nos acompanham Também hoje Deus Ele olha para você e te ama sim Ele é claro que se você Cada vez que se santifica Muda a tua vida Se converte A sua vida será mais feliz É evidente Mas Deus Não deixa de dar o amor Na condição em que nos encontramos hoje Não sei como está a tua vida hoje Não sei como chegou a igreja O que está sentindo Quais são seus pensamentos Situações da caminhada Mas o importante é você perceber assim Deus te ama sim Te ama se você está feliz Te ama se você está um pouco triste Abatido Te ama se você está com saúde Está doente Mas nós não podemos Existe o amor de Deus Não temos direito Deus não é devedor de nada Quantas vezes encontramos Pessoas que dizem assim Mas aquela pessoa era tão justa E olha como está sofrendo Não podemos exigir nada de Deus Acolher o seu amor Seu amor é dado a nós Onde estamos Para nos sustentar Para fazer a gente ir para frente Nós acolhemos o amor de Deus Sim, mesmo na nossa condição Limitada, pequena Nós devemos acolher o amor de Deus Para que nós devemos acolher o amor de Deus Para sermos missionários Hoje o Evangelho Jesus percebe a multidão sem pastor Sente compaixão da multidão Assim escolhe doze discípulos Para que vão em seu nome Expulsem os demônios Curem os doentes Levem a sua ternura E seu amor Mas esta realidade Esta missão de Jesus Não terminou Nosso mundo está tão carente Nosso mundo tem tantas necessidades Tem gente sofrendo Tem gente chorando Tem gente morrendo Tem gente vivendo tantas dores A missão precisa acontecer E Deus conta com quem? Conta com você Conta comigo Conta com todos nós O seu amor chegará aos corações Se a gente disser o nosso sim hoje Porque Deus vive através de nós Se manifesta o mundo através do nosso coração Da nossa bondade Do nosso olhar Da nossa ternura Das nossas mãos Jesus vive e vai ao encontro das pessoas Através de nós Por isso é preciso que a gente tenha disponibilidade Para a missão A missão que não exige cálculos Não exige dinheiros Não exige estruturas Não exige burocracia A missão não é reservada a teólogos Não é reservada a filósofos A missão não é reservada a cientistas Quem pode ser missionário? Todos Todos nós Porque basta que a gente Entre na escola de Jesus A gente se aproxime de Jesus Sabe o que o mundo está precisando hoje? Do coração de Deus E Deus quer dar o seu coração Mas esse coração bate também no nosso peito Levar a presença de Deus através da nossa vida A missão exige ter sintonia com Jesus Não exige estruturas Não exige conhecimentos Não exige tantas formações Evidentemente que depois podemos aperfeiçoar com esses instrumentos Mas em primeiro lugar É uma questão de amor Uma questão de coração Uma questão de sintonia com Deus Para qual missão o Senhor nos chama? Nos chama para os diversos serviços do mundo Para ser um bom pai Uma boa mãe Um bom profissional Um agente bom de pastoral Mas Jesus não nos chama Em primeiro lugar Para os trabalhos organizativos Mas chama especialmente O primeiro chamado se dá Na capacidade de entregar a nossa vida Dizer o nosso sim Começa por aí Pensamos assim O mundo está ruim O mundo precisa melhorar O mundo precisa se transformar O mundo precisa de conversão Mas o mundo não pode não estar melhorando Porque você pode não estar se convertendo Começa por nós Começa por mim Começa por você Fazer a nossa parte Viver bem Viver com alegria a nossa tarefa A nossa missão Tem que sentir alegria Entusiasmo Sentir alegria porque Deus nos ama Sentir alegria porque Deus nos chama Sentir alegria porque Deus caminha conosco Sentir alegria porque temos um coração Um coração cheio de amor para dar Sentir alegria com a vida Para ser um bom missionário Como é que vai ser um missionário triste Abatido, cansado Um missionário que já não tem mais forças Perdeu o ânimo Não, a igreja tem que ser missionária A igreja tem que ser animada A igreja tem que levar consigo o evangelho Quem é a igreja? Somos todos nós Podemos ser portadores do evangelho E quem está com o evangelho Está com alegria Comunica essa descoberta Esse encontro Essa sintonia com Deus Para qual missão o Senhor nos chama hoje? Ainda Para evangelizar os pobres Para sarar as feridas Aqueles que sofrem o amenizar Para expulsar os demônios Que sempre são Sinais de tudo aquilo que aprisiona A vida das pessoas Para ressuscitar os mortos Ou seja, devolver a vida Para comunicar a paz Para dar de graça O que de graça nós recebemos Diz o evangelho de hoje Esta é a missão Para isso não exige teoria Exige coração de Deus Proximidade com Jesus Como estamos precisando de missionários No nosso país com tantos desempregados Na igreja sobra espaço para o trabalho Se nós tivéssemos um exército de pessoas Trabalhassem na pastoral familiar Quantos casais poderiam salvar o seu casamento? Se tivéssemos um exército de pessoas Que trabalhassem com a juventude Com seus carismas próprios Quantos jovens seriam libertos das drogas? Se tivéssemos um exército de pessoas Que se preocupassem com a transformação social Quantas pessoas novamente a elas Seriam devolvidas a dignidade? Mas hoje está faltando missionários Enquanto digo não a Deus Quantos dizem não a Deus? Penso assim que o meu não Tem sérias implicações no mundo Quem segue Jesus não diz não nunca Sempre está sim Sempre está pronto a servir Chama para o ministério da Eucaristia Diz sim Chama para o serviço social da igreja Diz sim Chama para a liturgia Diz sim Chama para os diferentes pastorais Estou aqui Nós não podemos ter aquela postura Daquele jeito assim Dizemos Ah não tenho capacidade Não sou digno Não sei fazer isto Não tenho tempo Ficamos dando desculpas para Deus Quanta gente está perdendo tempo Dando desculpas para Deus Deus é a razão da sua vida Você não pode dizer não a Ele E quando Deus nos pede algo Não nos tira nada Nos dá tudo Tudo que nós temos Recebemos de Deus Teu trabalho vem de Deus A tua saúde vem de Deus Tua casa vem de Deus Os teus filhos vêm de Deus A terra vem de Deus Tudo que nós temos na mesa Vem de Deus Ele que produz alimentos Como é que você vai passar a sua vida Dizendo não a Deus E se o mundo não está melhor É porque tem gente Que continua dizendo Não a Deus E esse não passa sutilmente Quando nós também não queremos Nos comprometer na igreja Não assumimos os compromissos Cruzamos os braços Achamos que tarefa é do outro Assim o mundo caminha de mal a pior Nós vamos continuar vendo jovens Se perdendo Vamos continuar vendo casamentos Se desfazendo Vamos continuar vendo gente corrompida A transformação do mundo A missão Depende de todos nós Porque precisamos Repito Com a nossa vida Levar o coração de Deus As pessoas As pessoas não querem Assim As pessoas que necessitam de Deus Hoje Não precisam de teorias Não precisam muitas vezes De bens materiais Mas precisam de afeto De carinho De um olhar De uma atenção De um estender a mão De um gesto de amor Isso todos podemos fazer É curar as pessoas Não é uma tarefa só do padre Só do bispo Curar as pessoas É uma tarefa da igreja A gente pode amenizar As dores das pessoas Como Jesus fazia A gente pode devolver a vida Como Jesus devolvia Dar um pouquinho de vida Aqueles que encontramos A gente pode transformar O coração das pessoas Com uma palavra Como Jesus fazia A missão Não é uma coisa nova Nós recebemos a missão De Jesus Na minha vida Tem que continuar A missão de Jesus E é uma responsabilidade De todos Estar pronto Com alegria Quem foi a pessoa Mais pronta Desta vida Responder os apelos De Deus Nossa Senhora Maria Ela foi toda sim Aos planos de Deus No coração de Maria Não se tem não Tem sim E com toda alegria Sempre serviu o Senhor E continua servindo A igreja ainda Maria do céu Ainda continua A nos acolher A nos amparar A manifestar A ternura materna Uma mulher que trabalha Missionária ainda Nossa Senhora É a maior missionária De todos os tempos Nós precisamos Também como Maria Dizer o nosso sim A Deus Ter alegria Na missão Ter entusiasmo Porque Deus Caminhou com a gente Até aqui Está conosco Hoje E continuará A caminhar No dia de amanhã Porque o amor De Deus É dado sempre Não pergunta Como você está Ele dá o amor A gente também Deve viver assim Em comunidade Dar o nosso amor Sem perguntar nada Dar a nossa ternura O nosso olhar O nosso carinho Tudo aquilo Que vem de Deus Que de graça Recebemos Devemos também De graça Levar para frente Pelos caminhos Que nós andarmos Portanto Dizer sim A Deus O Senhor Nos convida Hoje A sermos Seus missionários Que não se acha Entre nós Pessoas que dizem Não a Deus Sempre sim Acredite Confie Deus tem uma infinita Providência Sobre a sua vida Não tenha medo Pessoa que se abandona Em Deus É sempre Uma pessoa livre Uma pessoa feliz Uma pessoa realizada Enquanto a gente Ficar falando assim Não tenho dignidade Eu não tenho capacidade Eu não sei fazer isso Eu não sei fazer aquilo Você está atrasando A sua vida Está atrasando Para viver Uma experiência De a união Com Cristo Que Deus nos abençoe Neste décimo Primeiro domingo Do tempo comum Para que tenhamos Esta consciência De nossa Corresponsabilidade Da missão Jesus vem O nosso encontro Nos dá O seu amor Para que a gente Manifeste Este amor Ao mundo Ofereça Os homens E mulheres Do nosso tempo Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Profecemos A nossa fé Rezando juntos Creio Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado a direita de Deus Pai Todo-Poderoso Onde o Senhor Creio no Espírito Santo Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Eu vou pedir para que a gente reze de novo a profissão de fé Porque muitas vezes a gente reza assim Quase que uma fórmula decorada Não se dá conta Não se dá conta Das palavras Mas a gente tem que dizer assim Creio em Deus Creio em Jesus Cristo Creio no Espírito Santo Com todo entusiasmo Então vamos dizer Como se estivesse falando a Jesus Nesse momento Melhor falando a Deus A Trindade Santa A nossa profissão de fé Mas vamos rezar com bastante força A profissão de fé Porque não podemos rezar De uma maneira morna Nós temos que rezar com entusiasmo Então vamos rezar juntos de novo Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre bons supilados Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está assentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Irmãos e irmãs Apresentemos confiantes Na bondade do Senhor Nossas preces e pedidos Dizendo Capacitai-nos para a missão Senhor Capacitai-nos para a missão Senhor Senhor Pelo nosso Bispo Dom Gorgônio Presbíteros e diáconos Para que dirijam a nossa igreja com sabedoria No caminho da santidade e da salvação Oremos Capacitai-nos para a missão Senhor Senhor Pelos governos e autoridades deste mundo Para que digam a verdade aos cidadãos E não se sirvam do poder em seu proveito Oremos Capacitai-nos para a missão Senhor Senhor Para que as pastorais Que lutam por mais justiça e bem-estar Dos mais necessitados Contem com pessoas e recursos Em suas iniciativas Seguindo o Evangelho Oremos Capacitai-nos para a missão Senhor Senhor Para que a nossa comunidade Seja a fonte abundante de vocações Aos diversos ministérios da igreja Oremos Capacitai-nos para a missão Senhor Senhor Para que nossas famílias Abram o coração Para servirem com prontidão Aos irmãos e irmãs Que precisem de uma palavra de conforto E de um gesto de solidariedade Oremos Capacitai-nos para a missão Senhor Abençoai Senhor Os aniversariantes de hoje Ayrton Aparecido da Costa Ana Zete dos Santos Circe Antônia Ramos dos Santos Euclides Manuel de Almeida Celebrando o dom da vida Pedimos saúde para Linda Mar Tiago, Tatiane, Rosângela, Pedro Analícia Aparecida Alves Paloma Ramos da Silva Rosa Maria Vieira Roseli Esteves Assunção Vanderlei, Pedro Aires Diácono Magim Diácono Piedade Padre José Benedito Todos aqueles que Pedem as nossas orações Rezemos ao Senhor Apacitai-nos para a missão Acolhei o Pai bondoso Nossas preces e pedidos Socorrei-nos com vosso amor E atendei-nos Por Cristo nosso Senhor Amém Façamos a oração do dizimista Rezando juntos Pai Santo Contemplando Jesus Cristo Vosso Filho bem amado Que se entregou por nós Na cruz E tocado pelo O amor que o Espírito Santo Ama em nós Manifesto com esta contribuição Minha pertença Igreja Solidário com sua missão E com os mais necessitados De todo o coração, ó Pai Contribuo com o que posso Recebei, ó Senhor Amém Nesse momento nós iremos realizar A processão das oferendas Não só apresentaremos o pão e o vinho Mas também a nossa vida O que somos O que trazemos Por isso é muito importante Nesse canto das oferendas Você se levantar do seu lugar E se dirigir Até o altar, né? Seja para trazer uma oferta Em dinheiro Seja para trazer o teu coração Independentemente se você vai Colocar alguma coisa ou não No cestinho Você tem que vir ao encontro do altar Em processão Oferecer a sua vida Sua família Tudo o que você possui Então convido todos Se levantarem sempre Independentemente Vem até o cestinho Simbolicamente Se não tem o dinheiro Você coloca A tua mão E diz Senhor Estou apresentando aqui Também a minha família Minha vida Meu trabalho Tudo o que possuo Então faça essa experiência Também perceberá A ação de Deus Na sua vida Cantemos Oferta Singelas Pão e vinho Sobre a mesa Colocamos Sinais Do trabalho Que fizemos E aqui Depositamos É teu Também Nosso Coração Aceita Senhor A nossa Oferta Que será Depois Na seta O teu Próprio Ser Aceita Senhor A nossa Oferta Que será Depois Na seta O teu Próprio Ser Recebe Senhor Da natureza Todo fruto Que colhemos Recebe O louvo De nossas Obras E o progresso Que fizemos É teu Também Também Nosso Coração Aceita Senhor A nossa Oferta Que será Depois Na seta O teu O teu Próprio Ser Aceita Senhor A nossa Oferta Que será Depois Na seta O teu Próprio Ser Sabemos Sabemos Que tudo Tem valor Depois Que a terra Visitaste Embora Tivéssemos Pecado Foi bem mais O que Pagaste É teu É teu Também Nosso Coração Aceita Senhor A nossa Oferta Que será Depois Na seta O teu Próprio Ser Aceita Senhor A nossa Oferta Que será Depois Na seta O teu Próprio Ser Por Frutas Singelas Pão E vinho Sobre a mesa Colocamos Traz O trabalho Que fizemos E aqui Depositamos É teu Também Nosso Coração Aceita Senhor A nossa Oferta Que será Depois Na seta O teu Próprio Ser Aceita Senhor A nossa Oferta Que será Depois Na seta O teu Próprio Ser Aceita Senhor A nossa oferta, que será depois da certa o Teu próprio ser, aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois da certa o Teu próprio ser. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus, ai Todo-Poderoso. Receba o nome, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e a Tua Santa. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma. Por Cristo nosso Senhor, o Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana, Ele nasceu da Virgem Maria, morrendo no lenho da cruz, Ele nos libertou da morte. Ressuscitando-nos dos mortos, Ele nos garantiu a vida eterna. Por Ele os anjos celebram a Vossa grandeza. Santos proclamam Vossa glória. Concedem-nos também a nós, associar-nos aos Seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo. Santo, 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 Santo é o Senhor, Deus do Universo. Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós, corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai, nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu. Deu aos Seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos Seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, e da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, pão da vida e o cálice da salvação. Nós vos agradecemos, porque nos tornasses dignos, estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Gorgonho, todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição Sétimo dia de falecimento, Maura de Campos Vieira Todesco Rezamos por todos os demais falecidos que hoje recordamos De todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedem-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória, agora e para sempre Amém 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 Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o nosso reino Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu Com o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos, defensa-se, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixe extrair em tentação, mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a Vossa paz Ajudados pela Vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador Senhor Jesus Cristo, dissestes aos Vossos apóstolos Eu vos deixo a paz, vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a Vossa Igreja Dá-lhe segundo o Vosso desejo a paz e a unidade Vós que sois Deus como Pai, o Espírito Santo A paz do Senhor esteja sempre convosco Ó Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade, piedade de nós Ó Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade, piedade de nós Ó Cordeiro de Deus Ó Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz A Vossa paz Senhor 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 Ao Senhor Ao Senhor eu peço apenas uma coisa E é só isto que eu desejo Habitar no Santuário do Senhor por toda a minha vida Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor 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 Se queira a Vossa Igreja Se queira a Vossa Igreja Pássese de Deus Amém. Eu andei pelas ilhas, apontei as saídas, como o Pai me pediu, portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como no... Por onde fomos também nós, que brilha a Tua luz, fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida, nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Amém. 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 Enfrentei consciência nos caminhos do povo, pois meu Pai quer assim. Trama, enfrentei prepotência dos que seme de novo. Qual perigo sem fim? Por onde formos também nós, que brilha a Tua luz? Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam! Eu quebrei as algemas, levantei os caídos, do meu Pai fui as mãos. Eu não quero oprimidos, quero um povo de mãos. Por onde formos também nós, que brilha a Tua luz? Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam! Procurei ser bem claro, o meu reino é diverso, não precisa de rei. Tronos, outro jeito mais raro, de juntar o disperso, o meu Pai tem por lei. Por onde formos também nós, que brilha a Tua luz? Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Por onde formos também nós, que brilha a Tua luz? Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. A ser que eu tenha. Amém. Amém. Oremos. Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que realize também a comunhão na vossa igreja. Por Cristo nosso Senhor. Atenção para os avisos, podem sentar-se um instante. Lembramos que a Pastoral da Pessoa Idosa está promovendo uma palestra nesta sexta-feira. Sexta-feira é dia do Sagrado Coração de Jesus. Uma solenidade na igreja, né? Teremos missa aqui na Catedral. E após a missa, com um médico muito conhecido nesta área, Dr. Clineu de Melo Almada Filho, que é geriatra do Hospital Albert Einstein em São Paulo. O tema será Envelhecendo com Saúde e Boa Memória. Então nós sabemos que a expectativa de vida do brasileiro está aumentando. Precisamos também, junto com essa expectativa de vida, também criar qualidade de vida e dignidade. Então, Envelhecendo com Saúde e Boa Memória. Será aqui no nosso Salão Paroquial, na sexta-feira, dia 23. Os interessados deixaram seu nome na Secretaria da Igreja. O Fundo Social de Solidariedade está fazendo a campanha do agasalho. Quem puder doar um agasalho, deixar também aqui como posto de coleta a nossa Secretaria da Igreja. A Catedral convida todos aqueles que quiserem a participar do novo coral que está sendo formado, chamado Coral Rainha dos Anjos, e entrar em contato com a Secretaria, porque as vagas são limitadas. Então, quem gosta de cantar, a partir dos nove anos, antes dos nove anos, melhor, a idade mínima, nove anos, para participar desse coral, serão 35 vozes. Portanto, se você quer cantar, não tem um trabalho na igreja, sempre gostou de cantar, quer aperfeiçoar o seu canto, faça sua inscrição na Secretaria da Igreja. O Fábio Escaranova estará fazendo o teste de voz, para que você possa ingressar nesse coral, que vai começar os seus trabalhos aqui na Catedral. Então, não deixe de participar, estamos falando de missão, não tem melhor missão que cantar, especialmente na liturgia, precisamos de tanta gente. Portanto, deixe o seu nome na Secretaria, a partir dos nove anos de idade, você poderá integrar, então, o coral Rainha dos Anjos da Catedral. É claro que o coral infantil também vai continuar, gente, estão me perguntando, né? Mas vai criar um novo coral, será que não vai ter mais o coral infantil? O Fábio Andradas, com as suas crianças, estarão sempre aqui cantando, já é um coral formado, mas agora um outro Fábio vai fazer um outro coral, mais adulto, portanto, aberto a outras pessoas. Então, nós teremos dois corais aqui na Catedral. Faça parte, venha cantar aqui na nossa liturgia. As crianças agora, convidamos as crianças para a benção dominical. Nossas crianças serão abençoadas, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Nossas crianças serão abençoadas, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre elas o seu amor. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai de bondade, ouvei o vosso olhar de amor sobre essas crianças, vossos filhos e filhas. Derrama sobre elas, Senhor, a vossa benção, para que cresçam em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus, diante de todos os homens. Sejam elas fonte de bençãos na vida de seus pais. Encontrem em seus lares as condições para um crescimento e desenvolvimento digno. Ilumina, Senhor, os passos desses vossos filhos e filhas, concedendo-lhes sempre a saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossas crianças já foram abençoadas, pois o Senhor já derramou o Seu amor. Nossas crianças já foram abençoadas, pois o Senhor já derramou o Seu amor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado pelo amor derramado. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado pelo amor derramado. Uma salva de palmas às nossas crianças. Parabéns aos pais, que todos os domingos trazem os seus filhos à missa, né? Para que alcancem de Deus sempre essa graça especial para os seus filhos. Melhor presente que um pai, uma mãe pode dar aos seus filhos é trazê-los à missa. Crescer nesse carinho, na abertura, na colhida das coisas de Deus. Lembramos também que no próximo domingo teremos o nosso leilão de animais, será no recinto de exposições a Cássio de Moraes Terra. Lá será servido um almoço ao preço de R$ 25,00, como parte das nossas festividades. Convidamos aqueles que, no próximo domingo, ainda não escolheram algum programa para ir almoçar com a gente lá no recinto de exposições. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, acolhendo o amor de Deus, que é derramado exatamente na condição em que nos encontramos hoje, derramado sobre nós, para que a gente seja missionário, né? Levar o coração de Deus ao mundo. Essa é a nossa tarefa. A ternura, o amor, a bondade, né? Vivendo a nossa fraternidade, ajudando as pessoas a sararem as suas feridas, devolvendo a vida àqueles que estão morrendo, né? Conceder, fazer com que a nossa vida seja, de fato, uma comunicação do amor de Deus. Alegria do Senhor é a nossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Mãe entre todas foi a escolhida, poste tu, Maria, a serva preferida. Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador, Maria, 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 cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa Mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, venha caminhar com teu povo, que serás. roga pelos pecadores desta terra, roga pelo povo que em seu Deus espera, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Senhor, Maria, 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 cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa Mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa Mãe sempre será. Nossa Mãe sempre será. Nossa Mãe sempre será. Transmissão da Santa Missa direto da Catedral Nossa Senhora dos Prazeres. Apoio Cultural, Franciose Móveis. Consulte quem é especialista e respeita você. Ateliê Adriana Pranches. Roupas de festas para todas as ocasiões. Laboratório Itapetininga. Cuidando sempre da sua saúde. Faculdades AI, Organização Superior de Ensino. Ramos Veículos. Compra, venda, troca e locação de veículos. Ai, os desafios do��안 têm dipl foreigners como um forno. Usar um favor e mooji contacto no someone. Ai ele que isolou este mar.